Onde está, meu amor? Onde está? Onde está teu calor, meu amor? Onde está? Porque só nesta dor, nesta dor de toda hora Por meu amor Não sabia que a mãe ainda estava aqui E a Lili, como é que está, filho? A Lili está ótima, mãe Lá de dormir só às 5h, ele chegou E o Samuel, como é que está? Ele está bem Só falta a mesma mãe dormir também Eu estou sem sono, minha filha Mãe Amanhã é outro dia, mãe Mãe tem que descansar um pouco Eu não consigo descansar, minha filha Com a trezinha desaparecida Ela e o namorado correm perigo Vem, por favor, fica calma, mãe Olha, eu vou acompanhar a mãe no quarto Tá bom? Não, filha Eu vou dormir mesmo aqui no sofá Por lado da minha santa Mãe A mãe não for dormir, eu também não vou Ficar aqui com a mãe Minha filha Isso todo mundo é igual Anjo do bem Gênio do mal Perigo é ter você Tato dos olhos Mais longe do coração Nada de tentar bancar o herói em pirralho Eu já entendi, Tripper E nem tenta enganar a Simone Porque qualquer parada errada Ela vai ligar pra mim Como você teve coragem De fazer uma coisa dessas Com a nossa família, Simone? Necessidade, menina Vocês não sabem o que é isso Necessidade? Os nossos pais sempre te ajudaram Quando você precisou Eles confiavam em você Fala a boca Ai! Não machuca a minha irmã, Tripper Eu acho que teu irmãozinho Tá esquecendo Quem tá dando as cartas por aqui Olha só Eu tô indo lá buscar o dinheiro, tá? Mas quando eu voltar Eu espero que você não tenha feito nada com a minha irmã Então anda logo Anda logo, meu camarada Que eu não sei do que eu sou capaz Se eu ficar muito tempo sozinho Com uma gatinha dessas aqui Não abusa da sorte, cara Vai logo buscar minha grana, meu irmão Antes que eu perca minha paciência Você não vai sair livre dessa, Tripper Isso é o que nós veremos Agora vaza Vaza que meu tempo é dinheiro Tá certo Vambora, Simone Tchau 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 Mas o teu irmão tocou, cabainha? Tocou, Dabu. Tocou. Tinha gente lá, mas ninguém entendeu. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo na minha casa? O Vicente, não chegou ainda? Juca, onde você estava? Aqui. Nossa, passou a noite inteira entrando e saindo daquele quarto. Samuel, meu filho, lembra-te de falar com o senhor Vicente sobre os lugares que tu conheces. Fica descansada, minha mãe. Essa ideia de fazermos um grupo de busca entre nós com mais alguns agentes da polícia é muito segura, mamãe. Ai, graças a Deus, assim fico com menos preocupação. Eu posso ir convosco, Samuel? Por que ficará comigo? Olha, Cânia, penso que isso responde a tua pergunta. Mas os pais da Lili passarão cá mais tarde. Eles se ouvirão depois do almoço, amiga. Então tá bom, Lili. Será que eu posso ir no restaurante mais tarde? Não, filha. Eu prefiro que tu faças companhia à Lili e aos pais dela. Mas eu só quero ajudar, mãe. Cânia, ajudas muito mais cuidando da mãe do meu filho, minha irmã. Filha, o teu irmão tem razão. Nem todos vão participar da busca. Por exemplo, eu. Vou ficar no restaurante, filho. Mas a mãe ajuda imenso com as tuas orações. Coisa que vocês, as duas, podem fazer muito bem. Mãe, deve ser o senhor Loureiro. Pode entrar. Eu não quero café. Eu sei, mas... Onde está o Edmundo? Eu não sei, dona Camila. Só espero que aquele imbecil, por uma vez por todas, tenha feito alguma coisa correta. Eu acho que sim. Tentou falar com ele? Olha, liguei várias vezes pra casa dele com o celular e nada. Não consegui. Espero pelo menos, pelo menos uma vez na vida ele faça algo correto. Dona Camila, a única coisa que eu sei é que ele saiu daqui do hotel louvando o Alexandre. Essa notícia nem me deixa mais descansada. Dona Camila, matar alguém não é assim tão fácil. Não falo do que não sabe, Nayol. Ai, meu Deus. A que horas esse Vicente ficou de chegar? Ele falou que vinha cedo. Imagina se fosse tarde, né? Não põe pilha, Fátima. Se ele demorar, é melhor a gente começar a procurar sem ele, viu? Não, é impossível, Fátima. Eu quero saber se ele tem alguma novidade. Ai, gente, eu queria tanto poder ajudar em alguma coisa. Reza, minha filha. Reza. É tudo no momento desse. Ele chegou. Bom, gente. Desculpa, demora. E aí? Alguma notícia? Encontraram o meu filho? E a Terezinha? Descobriu alguma coisa. Fala logo, Vicente. Bom, se vocês deixarem eu falar... Ele tem razão. Calma, tá? Vamos ouvir o que ele tem pra dizer. Bom, por enquanto não encontramos nada. Ah, meu Deus. Como assim nada? Ai, papai. O que vocês fizeram esse tempo todo, hein? Calma, pelo amor de Deus, calma. Assim vai piorar a situação. Fala. Fala o que tem pra dizer, vai. Tá bom. As buscas continuam. Eu achei melhor a gente se reunir lá no restaurante da Mafuta pra nós todos juntos formarmos uma equipe de buscas. Ah, então o que a gente tá fazendo aqui? Eu vim avisar vocês, porque o Loureiro já deve estar lá com o pessoal. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me avisa. Claro, claro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Senhora não vai descansar enquanto não vê o Alexandre morto, não? Quer saber uma coisa? Sim. Por que não volta ao seu trabalho? Vá. Ok. E olha, cuidado com as bocas que manda, tá bem? Eu sei isso.